Boa tarde, Guarapuá, boa tarde, João. E na tarde desta quinta-feira, 17 de abril de 2014, a gente acolhe o Duco Ilho da Assistência Social visitou o projeto Paixão pela Vida e também a associação da Vila São Miguel, da Vila São João, aqui de Guarapuá, levando os chocolates presentes da Páscoa para as crianças dessas comunidades. A gente pode ver aí nas imagens do blog Alencar Sousas, a gente é onde a Kombis do Coelho passou nesta quinta-feira, na Vila São Miguel, na Vila São João e também no projeto Mente Pet da Paixão pela Vida e com os personagens da Páscoa, a gente com muita brincadeira, muita diversão também, a gente acompanhando essa visita da Kombis do Coelho, a gente o personagem da Páscoa levando chocolate para as nossas crianças, aqui de Guarapuá e também muita alegria, muita diversão, muita brincadeira. Todas as imagens você vê aí no blog Alencar Sousa Notícia. Boa tarde!